Salve rapaziada, Devão do Corte na Voz E na aula de hoje, aqui pro YouTube eu vou estar ensinando a vocês a como fazer esse kif desconectado com o fade bem trabalhado Beleza galera? Aqui ó, pega cada minuto dessa aula, que aqui nós ensinou texturização Nós ensinou a fazer um fade bem trabalhado Nós ensinou a fazer a coloração Então vai ser um vídeo com bastante conteúdo, beleza? Não perca cada segundo, deixa seu comentário aí Sua curtida porque é muito importante Tamo junto, é nóis Então rapaziada, primeiro eu vou começar fazendo uma análise desse fio desse cabelo Primeiro eu vou olhar como é que o fio desse cabelo tá Depois em seguida eu vou utilizar o pó de colorante de oito tom da Yama E água OX de 40 Vou fazer uma divisão triangular na franja Vou estar umedecendo esse cabelo pra poder facilitar na hora da divisão E vou aplicar o produto, lembrando que é uma OX de 40 e um pó de colorante de oito tom Depois de fazer isso, pra poder utilizar o produto, eu vou secar esse cabelo, vou deixar esse cabelo bem seco Pro pigmento funcionar melhor, beleza? E se eu aplicar com o cabelo dele molhado, esse tonalizante não vai pigmentar tão bem Por conta da água Passar somente na parte que tá loura Vou vir espalhando bem com o pente, vou vir aplicando Pra eu ter certeza de que o produto tá fixando bem Agora eu vou começar ali na interseção alta com o pente 4 Eu vou fazer esse fade todo de cima pra baixo, tá bom? Eu vou utilizar o pente de número 4 Passar em toda a região da aresta Depois eu vou utilizar a minha detailer pra fazer o acabamento do perfil E o meu ponto de partida Essa máquina é uma máquina muito boa, tá? Uma máquina muito precisa Ela tem um corte muito rente Máquina muito boa, galera Eu gosto de fazer o perfil antes Porque me dá um norte Me dá uma visão melhor do que eu tô fazendo Galera, olha a precisão dessa detailer Muito boa essa máquina Fica bem limpinho Agora depois do pente 4 Eu vou utilizar o pente 1,5 Eu não vou utilizar o pente 2 Nem o pente 3 Eu vou partir direto para o pente 1,5 Fazendo uma marcação com ela na alta Tirando essa marcação com ela na baixa Depois de usar o pente 1,5 Eu vou utilizar o pente 1,5 Eu vou utilizar o pente 1,5 Beleza? Que é aquele pente pequenininho Não vou utilizar o pente 1 Com a tesoura eu vou trabalhar Para tirar um pouco dos excessos Vou fazer ali o meu freestyle Minha arte Depois eu vou fazer um desenho fake também Vou fazer uma Nikezinha fake No final vocês vão ver ela Agora com a tesoura desbastadeira Passando apenas na ponta do fio Eu vou tirando Somente as pontinhas desse fio Tá vendo? Olha como é que ele vai cortando Só as pontinhas Então essas pontinhas É para poder tirar o peso E dar leveza na aresta Agora eu vou trabalhar com a zero alta Trabalhar acima Dessa marca que eu fiz E agora eu vou trabalhar com a zero baixa Abaixo da marcação que eu fiz Eu vou voltar alguns pentes Como o pente meio Como o pente 1 É normal O pente 1 eu não usei ele Então as vezes fica uma marca ali Que dá para tirar com ele O pente 1 E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Eu uso o pente 4 Eu uso o pente 1,5 Eu uso o pente meio E se precisar para poder tirar algumas marcas Ou algo do tipo Eu uso o pente 1 Eu pulo os pentes mesmo Se vocês quiserem um fade desse mais detalhado Vocês podem me mandar aí um comentário Beleza? E outra coisa galera Lembrando Isso aqui é um vídeo para o Youtube É um vídeo acelerado né Lá na Academia do Corte As aulas não são assim tá? As aulas são completas Aula de 1 hora Aula de 40 minutos São completas e sem cortes Agora eu vou trabalhar A minha conexão ali da coroa Vou trabalhar o topo No topo eu vou tirar só as pontinhas mesmo Agora eu vou aferir o cabelo dele Tá vendo? Então as pontinhas que estão maiores Eu vou e tiro As pontinhas que estiverem maiores Eu tiro Eu vou aferir o cabelo dele todo Agora eu vou fazer um punch cut Em todo o cabelo Eu vou trabalhar com a ponta tesoura Vou usar o meu navalete também texturizador O meu desfiador Perdão Vou desfiar as pontas desse fio Trazendo leveza e movimento Textura nada mais é Do que textura visual Toque Encaixe Então eu vou encaixar Todo esse cabelo Criando textura Trabalhar com a tesoura de bastadeira agora Vou utilizar uma pomada teia De efeito teia Pra poder ativar o efeito memória E me ajudar A finalizar esse penteado O cabelo dele tá bem texturizado Então vai ter uma boa absorção do produto Agora é só eu continuar com o secador Eu giro as cores Eu puxo na raiz E giro na ponta do fio Eu puxo na raiz E giro na ponta do fio E vou fazer isso repetidamente De forma repetida Eu vou passando o secador Criando Esse desenho Agora eu vou vir com o feeling Com a ponta do pente Eu vou utilizar um pente Fino Com acabamento legal E vou vir desenhando Essa textura Eu vim finalizando Essa textura Esse desenho E aí Tá o resultado final Galera Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Beleza? Seu like é muito importante Pra nós Quem puder me seguir lá no Instagram Também Deivon.corte E é isso Tamo junto Até a próxima aula É nóis